Acessores atentos às explicações. O formato do debate é explicado nos mínimos detalhes. Cuidados para manter o nível de excelência que acompanha o sistema Santa Cecília de Comunicação quando o assunto é eleição. Bungaguá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá, Bertioga. Em cada uma delas a gente aprova as regras, a dinâmica das regras do debate, entendeu? Então a finalidade é exatamente expor para as candidaturas a proposta da Santa Cecília TV, explicar para eles por que a gente propõe que seja dessa maneira, acima de tudo, para que eles tenham consciência a respeito desse processo, para que eles tenham oportunidade de se manifestar e contribuir na construção desse programa, entendeu? E aí a gente então aprova e todo mundo assina as regras que serão levadas a conhecimento dos juízes eleitorais. Santos terá três debates. E Santos teve uma peculiaridade, né? Santos foram 16, são 16 candidatos nesse processo eleitoral, é um número bastante grande. Então o sistema vai fazer dois debates de primeiro turno, o primeiro debate reunindo os 16 candidatos, uma logística para esse sentido, um debate de quatro blocos, né? E depois, mais próximo da eleição, nos dias 9 e 10 de novembro, bem pertinho do processo eleitoral, nós vamos fazer um debate dividindo as candidaturas em dois blocos, né? E aí já um debate com cinco blocos. E já ficou definido também o modelo, a sistemática do debate de segundo turno, caso eventualmente ocorram as eleições. Mas cinco reuniões ainda vão ser realizadas. Os debates, muitas vezes, eles têm uma presença de um número muito grande de candidatos, né? Esse ano são 16 em Santos, 9 em Cubatão, 8 em São Vicente, em Guarujá e em Praia Grande. Então assim, é um número, a gente sabe que é um número elevado, mas nós vamos procurar fazer sempre o melhor para que o telespectador possa então desenvolver sua consciência e votar de maneira plene, sabendo em quem eles estão votando. Esse é o objetivo.